MÚSICA Mais um órgão de tubo. Uma catedral aqui dentro do castelo. Que coisa! Mais um órgão de tubo para a coleção. Mais pormenorizado. Uma simbologia tremenda. Tremenda. Muita coisa. Tumulo de Marie de Bourbonne. Duches de Brambante. Arquidiocese de Altrich. 1482. Rapaz, acho que nem os ossos não tem mais. Achei esquisito essa estátua. Aqui uma pequena réplica. Tumulo de Charles de Bourbonne. Bourbonne. Idos de 1477. 1477. Esquisitas essas estátuas. Porque o cara está orando e morto. É estranho, né? O cara está orando e morto. Vamos para os aposentos do Luís 14. Marcos disputados. O cienia A Phoenix! logosos! tribe Musros de Brahms! Um coração de smile! Bom中国! Um salvedor na amg! Pai luz! Um comandanteца. Para a espécie de alto, A CIDADE NO BRASIL Olha o tamanho desse quadro, dessa obra As pessoas todas sentadas e já cansaram Está enorme esse castelo Esse é o teto Pintado, a gente que deu a impressão que a gente está voando no espaço É o teto pintado na sala de Hércules Não sei exatamente se faz parte da mitologia ou não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas para a época Olha esse aposento Que é muito luxo Estamos agora saindo dos aposentos de 2014 Olha aí, olha o teto Até o teto Mas gostavam de pintar Agora, olha a surpresa Outro grande salão Olha o teto Olha essas corretes Olha aqui a profundidade dessa sala Só em visão 3D Olha isso, gente Olha isso Gente, lua, esses lustros, é tudo em cristais Tem que ser um plástico bem reforçado Não é um plástico? Não é plástico? Vai nessa, vai nessa Não, é brasileiro? Sim Agora nós entramos nos aposentos Da Maria Tereza Ela que foi a esposa do Luiz XV E mais bonita Olha, esse aqui é luxuoso, hein? Que lindo Olha esse espelho Uau, gente, pensa pra aquela época, né? Que maravilhoso E o teto Espetacular, uau E essa aqui é a maior cama que a gente vê até o nome E essa aqui é a maior cama que a gente vê até o nome Tchau